Entreguei a minha vida pra Jesus E agora vou falar só de Jesus Não importa o que as pessoas vão dizer de mim Só a Ele vou seguir Só a vontade eu vou fazer Alegria encontrei em Seu amor Foi chegando e tirando toda dor Todo medo que existia Foi embora e eu senti O poder de Deus agindo sobre mim O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Príncipe da paz Me amou primeiro É fiel comigo Sempre meu amigo Mesmo sendo falho Pronto e pecador Sempre me amou Sempre me amou Sempre me amou Sempre me amou Sempre me amou